Nesse vídeo eu vou mostrar como desativar e também ativar novamente a sua conta do Instagram Diferentemente de quando você vai apagar definitivamente uma conta do Instagram Pra você desativar temporariamente, você não consegue fazer através do aplicativo, tá bom? O que você vai fazer é o seguinte, abre aí o seu navegador Google Chrome E você vai entrar aqui ó, no site do Instagram, digitei instagram.com Aqui já vai logar automaticamente porque já ficou salvo os meus dados, tá? Mas você vai fazer login na sua conta do Instagram normalmente aí Por acaso, se você quiser saber como excluir definitivamente a conta do Instagram Eu já gravei um vídeo, vou deixar o link pra esse conteúdo aqui embaixo na descrição Então dando sequência aqui, pra você desativar a sua conta do Instagram temporariamente Você vai acessar o seu perfil clicando aqui abaixo na sua foto Logo em seguida vai vir aqui ó, em editar perfil, clicando nesse botão Agora você vai rolar essa tela até embaixo Eu vou tentar tampar aqui o meu número de celular só pra não ter trabalho extra na edição desse vídeo, tá? Beleza Agora é o seguinte, nessa opção aqui abaixo ó Você pode ver que já existe a opção pra você desativar temporariamente a sua conta Como tá sendo exibido aqui, você vai clicar nessa seguinte opção E agora existem algumas coisas que você precisa saber Quando você desativa a sua conta temporariamente no Instagram Todas as suas publicações, os seus comentários e as suas curtidas E o seu perfil como um todo vai ficar oculto no Instagram Ninguém vai conseguir encontrar Porém, as conversas que você já teve no direct com as outras pessoas Isso vai se manter presente lá no direct dessas pessoas que você já conversou Outra coisa que você precisa saber Você só consegue desativar a sua conta temporariamente apenas uma vez por semana Então nada de ficar ativando e desativando várias vezes por semana porque não tem como Caso antes de você desativar a sua conta, você queira baixar as suas publicações do Instagram Eu também já tenho um vídeo mostrando como baixar vídeos, fotos do Instagram Vou deixar também aqui na descrição caso você precise Então pra dar sequência aqui na desativação da sua conta do Instagram Você vai selecionar a razão do porquê você quer desativar E aqui agora você vai colocar a sua senha, tá certo? Então se você não lembra a sua senha, você vai ter uma barreira, uma dificuldade a mais, tá? Já ensinei também como recuperar a senha do Instagram Mesmo que você não tenha acesso ao número de celular cadastrado Vinculado com a sua conta ou o seu e-mail, tá? Então mesmo sem tudo isso você consegue recuperar essa senha Caso você não lembre, mais uma vez, link pra esse vídeo também na descrição Então se você sabe a sua senha, basta digitar ela aí E clicar no botão desativar temporariamente E quando você quiser reativar a sua conta do Instagram novamente Basta que você faça login na sua conta do Instagram Seja pelo navegador ou seja pelo aplicativo do Instagram Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou Deixa o like e se inscreve no canal Porque sempre trago dicas e tutoriais de tecnologia Que vão te ajudar no seu dia a dia Assim como esse vídeo aqui Até a próxima e valeu!